Música Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia, outra imoralidade, outro escândalo, pelo menos para a época de Paulo. A comunidade era pequena, era possível viver a santidade cristã, não apenas de maneira pessoal, íntima, mas até mesmo comunitariamente. Bem, sucedeu não apenas o caso da aberração sexual, mas para os dias de Paulo, a busca dos tribunais de justiça pagãos para resolver querelas ou intrigas ou lutas contra duas pessoas cristãs. Para isto, diz Paulo, existem os tribunais na igreja. Se é que uma pessoa não possa assumir uma ofensa oferecendo-a a Jesus, que tudo deu por ele. Se realmente a ofensa deva ser julgada, então que seja julgada num tribunal eclesiástico. Entre irmãos, e não dando escândalo fora, quando todos imaginavam que os cristãos fossem puros e santos, presenciarem atos assim. Bem, claro, caríssimos irmãos, nós não estamos mais nos tempos de Paulo e a igreja cresceu enormemente, tornando-se um fenômeno mundial. Nós temos os tribunais normais e a eles nós podemos acorrer quando nos sentimos prejudicados. Mas a igreja se baseia neste texto aqui para ter os seus tribunais eclesiásticos também. Este Papa atual abriu muito a questão, mostrando que as próprias dioceses, em primeira, em segunda instância, podem resolver os problemas levantados. E o fazem. Por exemplo, um padre não pode chamar um outro padre num tribunal civil. Um padre não pode denunciar um bispo no mesmo tribunal. Tem que ser no tribunal eclesiástico. Ou então, se o tribunal civil também reclama a presença ou o perfeito conhecimento do delito, então, se pode apelar para ele com o beneplácito do tribunal civil. Mas a igreja, assim, quer guardar a santidade de que é possuidora. A igreja, assim, quer guardar a santidade de que é possuidora. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto